Pessoal, olha aí eu de novo trazendo mais informações e vamos falar sobre os partidos políticos nos quais Bolsonaro pode se filiar. E parece que dois partidos aí que estão na lista do presidente estão interagindo entre si aí. Vamos na matéria? Hoje são 8 de novembro de 2021, na descrição o link para esta matéria. Olha só. Vamos lá. PP e PL discutem em chapa conjunta a candidatura de Bolsonaro. O PP e o PL são dois partidos nos quais Bolsonaro já falou que está dando assim uma paquerada. Tem um outro que eu esqueci o nome agora, que são três ao todo. É PRB parece, né? Porque Bolsonaro está meio que paquerando ali, aquela coisa. E o PP e o PL resolveram aí já se entrosarem, se prepararem aí para... Bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, o seu deslike na descrição do vídeo. Tem chave Pix e tem conta bancária. E o nome da galera maravilhosa que tem colaborado com o nosso canal. Todas as quintas, live, políticas, 19 horas. Vamos lá. Dois dos principais cotados para receber Jair Bolsonaro, PP e PL, vêm discutindo a formação de uma chapa conjunta para pavimentar a candidatura do presidente da República à reeleição em 2022. Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, As duas legendas estariam costurando um acordo que prevê que uma delas filie o chefe do executivo e a outra indique o candidato à vice na chapa. Na semana passada, de acordo com a Folha, Bolsonaro teria sinalizado que seu destino mais provável seria o PL, partido comandado por Valdemar Costa Neto. No fim de outubro, o dirigente gravou um vídeo no qual reinteiou o convite ao presidente para que se filie a gremiação. O senador Flávio Bolsonaro, patriota do Rio de Janeiro também pelas redes sociais, agradeceu pelo convite feito ao pai. Mas afirmou que Bolsonaro ainda mantém conversas com o PP, que é o partido antigo do presidente, né? Caso o presidente vá mesmo para o PL, o PP poderia indicar o atual ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira para a vaga de vice. Neste momento, a repetição da dobradinha entre Bolsonaro e o general Hamilton Mourão, PRTB, que venceu as eleições em 2018, está praticamente descartada, né? Ou seja, parece que... Agora, eu particularmente, gente, não sei se Bolsonaro aceitaria o Ciro Nogueira, não. Eu vou ser sincero, não tenho do que reclamar do Ciro Nogueira na Casa Civil, sei que ele também não é lá, como diz o nordestino, fulor que se cheire, mas entre Mourão e Ciro Nogueira, eu prefiro Mourão. Sei que muita gente vai discordar de mim e tem seus motivos. Agora, eu entre Ciro Nogueira e Mourão, eu fico com o Mourão. Se for para ter essa dobradinha, eu prefiro o Mourão, né? Tem se mostrado 2022 mais acertado. Esse mandato agora é mais acertado, né? Mas Ciro Nogueira, eu acho que não é um bom nome não para vice, não. Mas vamos deixar, ver o que o presidente vai decidir, né? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa... Aqui, deixa eu ver... Deixa eu ver se foi aqui mais alguma coisa... Não, 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 não tem mais nada não aqui. Bom, gente, está aqui a matéria, né? Vamos aguardar para ver o que vai sair dessas conversas, desse possível casamento, né? Porque, assim, Bolsonaro está entre o PRB, se não me engano, o PRB é o partido do vice Mourão, né? Aí tem o PRB, tem o PL e o PP. O PTB, gente, já descartamos eles de ver. Bom, desde o início, né, eu sempre falei pra gente, eu fico com o pé atrás, aí deu no que deu esses dias aí, né, infelizmente, né, a gente tava, eu confesso que eu já tava quase me, né, praticamente assim, esquecendo literalmente todo o passado do Bob Jefferson, né, não, 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 não nego que ele tenha sido uma peça fundamental aí e tudo, mas a atitude dele nos últimos dias foi uma atitude assim um pouco meio, eu acho que, não sei dizer, né, mas deixa pra lá, gente. Não vamos criticar não, tá, mas o PTB é um partido que nunca foi, né, um partido que o presidente tivesse indicação de ir pra lá, sempre ficou ali na linha do PP, do PL, do PRB, sempre nesses três aqui. PP, ele já conhece, o PL é um partido assim que não é lá grande coisa também, mas diz o ditado que tenha seus amigos por perto e seus inimigos mais pertos ainda, né, e o presidente já demonstrou que conhece muito bem o tabuleiro desse jogo. PP, bom, vamos aguardar, como eu disse pra vocês, né, o Ciro Nogueira, pra mim não é um bom nome na vice-liderança, entre ele eu prefiro manter o Mourão, mas já tem aí duas jogadas pra o Mourão, tanto o governo do Rio de Janeiro, né, é o governo do Rio de Janeiro, meu Deus, acho que é o governo do Rio de Janeiro ou o Senado Federal. Eu, no meu ponto de vista, qualquer um desses dois aí pra o Mourão seria bom, tenho minhas ressalvas, mas minhas ressalvas com o Mourão são saudáveis, são tranquilos, eu não vejo o Mourão como a maioria ou boa parte das pessoas observam, eu vejo de uma outra maneira, quem vem na live, às vezes a gente discute o assunto, eu explico direitinho, mas entendo a postura de muitas outras pessoas aí, né. Bom, gente, tá aqui, vamos aguardar pra ver pra onde de fato o presidente vai aí se instalar. PP, PL ou PR ou teremos alguma surpresa? Não sei. Quem será o vice de presidente? Também não sabemos. Bom, na descrição tem chave Pix, tem conta bancária, escolha um desses dois métodos, colabore com o canal, seja um parceiro nosso, dê uma forcinha que a gente precisa muito do apoio de vocês, tá bom, galera? Agradeço a paciência de vocês, no sábado não pude vir por causa do computador que ficou dodói, mas estamos aqui graças a Deus. Fui, galera!